as peças chegaram estão chegando aos poucos né então a gente já vai começar a fazer aí a manutenção né a bomba d'água aqui a gente vai entrar com essa aqui eu tive ontem na concessionária da forte a pessoal na concessionária da fora caso desse festinha que a gente foi lá pegar peça e falando com o vendedor lá tá eu fui pessoalmente lá eu perguntei pra ele tá o motor do fusion tech booster poderia me mostrar a bomba d'água aí ele me mostrou é igual a desse carro tá pessoal tá é idêntica não é igual fomoco igual tá então a gente vai botar essa paralela aqui que é da marca skf tá não é uma marca bem considerada tá não é chegar e comprar qualquer coisa para ter barato né então a gente vai colocar essa bomba d'água a diferença da paralela então da original agora eu posso falar é esse é esse pouquinho que tá um pouquinho não bate essa essa medida aqui de fora já me falaram aqui porque tu não bota aqui dá uma puxadinha nela para cá porque ela porque é plástico tá pessoal eu não vou fazer isso que eu vou estragar a bomba e o miolo dela aqui é ferro então quando eles botam interferência o que que eles botam aqui é o ferro como é que eu vou pegar isso aqui puxar de volta não tem como tá já era então é isso aí tá pessoal eu vou eu vou fazer fazer o correto né é do fúzio é é tudo certo não não eu não vou fazer o correto tá eu vou botar do fúzio lá tá tensionador aqui também custava mais de mil reais baixou para setenta pila vamos dizer né sessenta e alguma coisa setenta pila tá e aqui tá aqui tá o filtro de combustível tá ver esse veio da volvo né não precisa nem nem falar né filtro que veio também volvo e aqui veio o fluido da direção hidráulica também veio da concessionária tá o óleo eu tô fornecendo o filtro de óleo eu forneci também é um que dispensa comentário né é maile né uma marca que eu assino embaixo pena que a gente não consegue essas marcas aí né e outra coisa eu tenho da man filtros aqui que tem aqui também que eu tô bacina embaixo também volta só aqui na e no no 25 vou tá bomba d'água no lugar já apertadinha tá pessoal a gente vai colocar o tensionador o tensionador aqui pessoal o original e eu tinha falado né mil e poucos conto né olha aí ó igualzinho a pessoal mesma altura mesma altura certinha mesmo diâmetro o mesmo diâmetro e aqui dentro por senão não falha a memória 17 milímetros tá deixa eu ver a aplicação do carro tem que não sair um pouco do vento aqui é eu ver a aplicação aqui pra vocês ver ó tá vai no e vai no nissan livinia reno logan clio duster tá vai em vários carros aí a aplicação dele é para peijô também tá no código da nitron ó é o 1151 tá pessoal no código da nitron 151 é o que dá certo no no volvo aqui tá pessoal se você quer poupar uma grana né a marca nitron é bem boa e você pode comprar de outra marca também não precisa ser nitron né pode ser skf e aí aí vai o que você achar no mercado aí na parte paralela mas pelo menos uma marca boa nitron aí sempre trabalhei com essa marca e sempre foi bom beleza ou as bobinas aqui tá pessoal e as bobinas aqui eu tirei a gente fazer um teste visual pelo menos é você botar osciloscópicos pessoal não tem falha as velas são novas aqui tá a única coisa que eu notei que já tava começando a querer prender ela é vela de lítio né então ela fica bem grudada aí na se ficar muita quilometragem né muitos mil quilômetros aí essa vela é para 100 mil quilômetros tá pessoal então acaba às vezes grudando a rosca aí no cabeçote pode perder o cabeçote aí beleza então tá aí o carro né eu falei tecobust né não é ecobust fazer o que né fazer o que a gente é assim mesmo a gente é meio atrapalhado aí com as palavras bom aqui pessoal marca do rolamento rol tênis né é já usei esse aqui nas tracker tá pessoal funciona tá não deu bo até agora tá aqui ele era para ser de era para ser diferente o amortecedor aqui tá pessoal pelo modelo tá veio igual o que tava no carro então acredito que não vai ter diferença nenhuma tá a gente vai colocar o bicho tá aqui ainda não abriu o pacote aí abre o pacote que faz foi para 70 vai fazer tec abre o pacote rasgado abriu estragou a embalagem toda se não der certo vai entregar de que jeito mas vai dar certo tá pessoal tá aqui então essa aí a peça o acabamento dessa marca aí é bem boa tá pessoal assim não tem um conhecimento de de colocar né mas vem bem padrãozinho original tá com as tampinhas aqui que não cai os parafusos bacana o troço beleza então tem que colocar no lugar já tem que colocar passando a correia aqui porque essa parte aqui da do rolamento fica do lado da da correia né então se para trocar a correia tem que tirar o extensionador para poder passar a correia aqui a gente já vai ficar ligado aqui já deixar a correia pendurada aí quando for colocar bom dia pessoal bom já tá em funcionamento aí o atarante correia colocado nova filtro colocado novo que a gente já vai colocar eu fiz uma burradinha que eu não queria fazer aqui tá pessoal não é que seja uma burrada né eu não queria que pegasse código de falha nesse carro porque eu não sei se o meu scanner apaga e e eu liguei sem o o massa de ar tá não tem problema só vai gravar vai gerar uma falha aí a gente vai ter que apagar a falha vou ter que ver se apaga se não eu tenho um colega meu aí que tem o o scanner da sum né aí ele apaga para nós beleza então tá aí o monstro funcionando já com a bomba d'água a gente tá testando a bomba d'água aí tudo certo o meu scanner parou de funcionar aqui trancou trancou deixa eu anular ele aqui vou entrar de novo perdeu a comunicação com o carro não tava funcionando até agora pouco esses scanner vamos lá finalizar vamos entrar de novo vamos ver se ele a gente tem que ficar a gente tem que ficar atento opa tá bem quente agora vim aqui no modo contínuo se ele volta a funcionar então vou ter que desligar o carro perdeu a comunicação com o carro bom bom pessoal eu vou dar uma atenção aqui aí eu já volto então aí Legenda Adriana Zanotto